Oi mãe, hoje eu vou pra uma festinha, tá? Você vai se eu deixar, né? Ou você esqueceu que eu mando em você? Ah sim mãe, eu sei, você deixa eu ir? Não! Mas mãe, é do Juan! Que Juan o que? Pode ser o Juan, o Duan, o Moan, você não vai! Por favorzinho mãe! Nem por favorzão! E se ficar falando demais, vai ficar sem computador! Tá bom, tá bom, calma! Deve ser legal ser minha mãe, ela manda em tudo! Queria ser ela! Ai ai, acordei! Hã? Que voz é essa? Por que eu tô me sentindo diferente? Espera! Cadê o meu pipiu? Eu virei minha mãe, meu Deus! Meu Deus! Filho! Não, espera! Isso é muito estranho, eu tô me chamando de filho! Ah! Oi filhote! Vai pra escola, hein? Eu vou bater em você! Se eu fosse você, eu ia pra escola, porque senão você vai reprovar! Olha lá! Hoje tem prova de matemática! Mais! Mais nada! Vai estudar, mãe! Oh! Quer dizer, ui! Que menino ousado! Eu odeio tanto estudar! E agora? O que eu vou fazer? Eu não vou beijar meu pai na boca! Ah, já sei uma coisa legal! Mas antes eu vou tomar banho! Não, não! Espera! Se eu tomar banho, eu vou ver o corpo da minha mãe! Porque eu tô nele, né? Será que eu vou ficar assim pra sempre? Que coisa horrível! Mas já sei uma coisa legal! Eu vou escrever uma autorização pra todos os lugares! Porque aí quando eu voltar pro meu corpo normal, eu vou poder ir pra todo lugar! Ah, que droga de escola! Mas acho que eu fui bem na prova, né? E aí, ui! Quem é você? Ué, ui! Tá doido? Eu sou o Juan! Nossa, Juan! Você viu aquele bof do nosso colégio? Como assim, ui? Ontem você beijou uma menina e agora começou a gostar de homem? Ah, é, né? Eu beijei! Bom saber disso! Senhor, ui! Você tá frito! Eu vou ir embora, tá, Juan? Tchau! Ué! Mas o ui nunca falou tchau! Como é ruim ser ui! Eu sinto que tenho coisas diferentes! Eu quero voltar ao normal! Eu não sei fazer comida! E agora? Assim eu vou morrer de fome! Ai, caralho! O que eu faço? Minha mãe não volta logo do colégio! Eu não aguento mais! Eu tô com fome! Eu quero voltar ao normal! Ai, meu Deus! Ai, ai! Isso foi um pesadelo! Meu coração tá saltando pelo nariz! Acho que eu não quero ser minha mãe, não! Mas ainda bem que foi só um sonho! Nada aconteceu de verdade! Ufa! Eu não gostei de fazer xixi daquele jeito! Ui, você tá bem? Por que você falou que gostava de homem ontem? E que seu maior sonho era pegar o Brad Pitt? E que já beijou na boca de vários meninos? E saiu falando pra escola toda ainda! Olhava pra bunda dos meninos! Todo mundo tá falando disso! Oh, meu Deus! Isso não foi um sonho, então! Quanta merda será que minha mãe fez? E como isso foi acontecer? Opa! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Que você ia sair daqui sem dar like! Se assistiu o vídeo até aqui inteirinho, vai sair sem dar like! Quer um segundo da sua vida? É! É só apertar no gostei aí! Eu vou ficar brabo, hein! Eu vou! Então, vocês gostaram do vídeo? Pra quem não entendeu, foi como se eu tivesse trocado de corpo com a minha mãe! Porém, minha mãe é mulher, né? Então, era como se o Wii fosse uma mulher e a minha mãe fosse um homem! Entendeu? Meio que invertemos, assim, de lugar! Certo? Então, espero que vocês tenham gostado! É... Deixe seu like, beleza? Um abraço! Amo vocês! Até amanhã e tchau!